Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. Bom dia, Carlos Alberto Quintino. Quais os números da Safrinha Ribeirão Cascaleira? Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Interativa FM de Ribeirão Cascaleira. Ana Cláudia, esse ano a Safrinha Nossa, no nosso município, de milho, foi uma área de 29.757 hectares plantado, com uma produção média de 80 sacas por hectare. O gengelim foi plantado 20.200 hectares, com uma média de 610 quilos por hectare. O arroz, o sorbo, o algodão, a crotalária, o algodão, no nosso município, foi plantado 1.513 hectares. Nós já não temos a estimativa da produtividade, porque ele ainda não foi colhido. Assim que ele for colhido, a gente vai passar esses números para a população e para a Rádio Interativa. Quantos hectares de gergelim foram plantados? Quais as outras culturas e a quantidade da área? Tem mais alguma outra? O gergelim foi plantado 20.200 hectares, safrinha. O arroz foi plantado 695 hectares, com uma produtividade média de 50 sacas por hectare. Temos o sorbo, que foi plantado 200 hectares. Temos o algodão, 1.513 hectares. A crotalária foi plantado 1.288 hectares. E o feijão, o feijão foi plantado 341 hectares. Agora, nós temos áreas de capim, de cobertura que eles usam na área de soja. A gente estimou 22 mil hectares plantados de capim. Qual a produtividade em média na colheita do milho e gergelim? Do milho, a média foi 80 sacas por hectare. E do gergelim, foram 600 quilos por hectare. Ou seja, 10 sacas por hectare. Certinho, Carlos. Muito obrigada. Eu que agradeço a Rádio Interativa, a você, pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação. E por estar preocupado com a agricultura no nosso município, divulgando a nível de Estado. Isso, para nós, é muito importante. Divulgar o município, divulgar a IMPAER, os trabalhos que a IMPAER faz no município. Muito obrigado a você. Um bom dia. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba.